Fernandinho, foi mal, mas eu achei que já tivesse meio que resolvido esse lance entre o... Olha, Bodão, esse lance entre você e minha mãe é problema de vocês, tá? Mas, cara, ela acabou de chegar. Eu não tive tempo de ficar com ela, você já tá aqui marcando em cima, dá um tempo, pelo amor de Deus. Ô, meu filho, você tá com ciúmes. Ciúmes? Mas é claro que não. Mamãe. Olha, eu já vou indo, tá bom? Vocês podem ficar à vontade. Dá licença. Ficou chateado. É natural, depois passa. Estão com saudade? Só um pouquinho. Um pouquinho. Eita, tome essa água, minha amiga, pra você acalmar. Tome. Tome. Eu acho que foi o nervosinho montanhas. Aí, me baixou a pressão. Félix, tá demorando pra eu sair, viu? A polícia vai acabar entrando no prédio. Ai, meu Deus, minha filha. Joaquim, minha filha. Tranquilidade, Rita. Tranquilidade. Não vai acontecer nada de ruim com ela, pode ter certeza. A Angelina está lá dentro com o Félix, por livre, espontânea vontade. Sério, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá. Tá. Aí, Pedro. Tô achando que a polícia vai invadir. Aí, meu irmão, a Angelina tá de vacilar. Essa parada pode esquentar. Eu vou resolver isso do meu jeito. Peraí, peraí, você vai pra onde? Só um minutinho, eu vou falar que tem que resolver um negócio urgente. Peraí, peraí, peraí. Você conhece a Angelina, não conhece? Então, eu acabei de saber que ela é o maior barraqueiro. Isso é verdade? Oi, Guguinho, peraí, peraí, peraí. Onde é que você tá indo? Eu tô indo tirar a Angelina lá de dentro agora. Mas tá louco? Você não tem nada a ver com isso. Eu tenho sim. Eu amo a Angelina, não quero que ela se machuque por causa do Félix. Ai, Gustavo, você vai me deixar aqui sozinha? Como sozinha, Débora? Eu tenho um monte de gente aí. Não, não, é que eu tô, é que eu tô um pouco tonta. Peraí, eu acho que eu preciso de um médico. Não, 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 Débora, agora não dá. Olha aqui, toma aqui, toma a chave do meu carro, qualquer coisa eu descansa lá. Não, não, peraí, Gustavo. Então, a coisinha é mais importante que eu, né? Sempre, que ódio! Nós vamos fechar o cerco ao Félix. Eu quero todo mundo fora da escola, entendeu? Entendi perfeitamente. Gente, mas vem, e agora? O que eles vão fazer? Olha, a primeira providência é esvaziar o colégio. Montanhas, por favor, ajude os policiais no que eles precisarem. Pode deixar, claro, tô indo. Então, dá licença, gente, vou rápido. Meu Deus do céu, a polícia tá entrando. Eu preciso cair fora! Por onde? Pra onde, Félix? Se o colégio tá cercado, eles vão te pegar. Meu Deus do céu, eu vou dar um jeito, eu vou dar o meu jeito. Olha, Félix, é melhor se entregar do que cê pega. Um drama familiar envolvendo pai e filha é um assunto que exige o mínimo de sensibilidade e o máximo de cuidado. O que nós vimos foi uma reportagem mal intencionada e irresponsável, feita por uma pessoa que quer se autobeneficiar e prejudicar os outros. É uma luta de Davi contra o gigante Golias. Eu, aqui, humildemente, no meu blogzinho, lutando contra uma apresentadora de TV. Uma mídia poderosíssima. Mas eu, Dominga Gentil, não vou desistir. Junto com você, vamos lutar e vencer esse circo que a chamada imprensa marrom insiste em instaurar. Um beijo e eu estou com você. Nossa, arrebentou, hein, minha bolachinha? Ai, cê gostou mesmo. Gostei, gostei. Claro, olha, o que aquela mulherzinha fez foi um absurdo, foi um absurdo. E você merece palmas por ter colocado isso no blog, hein, parabéns. Ai, obrigada. Não, mas assim, aquela ratazana lá babando, delirando com aquelas mentiradas que a Débora estava contando, isso não pode. É tudo pela audiência, né? Audiência, audiência, audiência. Mas olha, até parece que alguém vai acreditar que foi a Angelina que começou essa história. Nunca. É, eu sei, mas a Angelina já está enrolada demais com essa coisa de guarda do Tavinho. E vai que o advogado do Bruno resolve usar isso contra ela. Deus me livre, né? Você é uma pessoa muito bacana, sabia? Ai, obrigada. E a sua mãe, chegou? É, chegou. Chegou, mas eu mal falei com ela que aquele pau do vira-tripa do bodão já chegou rebocando, marcando ensino. Gente, gente, vamos sair daqui. A polícia mandou todo mundo sair do colégio. Levanta no trato, então vamos lá. Acaba logo com isso, Félix. Está todo mundo exausto, se entrega. Ah, você está exausta, está cansada. Então vai embora, menina. Eu já cansei de dizer que você só está me atrapalhando. As saídas estão todas cercadas. Claro que estão. Você não vai conseguir sair daqui, Félix. Meu Deus. Oi, Angelina. Agora, onde é que eles estão? Para, Félix. O que você está fazendo? Entrega logo. Ai, eu não tenho sorte. Você está inventando. É por aqui mesmo que eu vou. Ô, Félix, você acha que ele tem nenhum policial lá fora de esperando? Eu vou correr o risco. Ô, Félix, talvez você vai se machucar. Para. Me roga, menina. Me roga. E aí, Débora? Que situaçãozinha mais agradável, né? É o cúmulo. Eu aqui plantada esperando e Gustavo bancando o herói. Eu estou falando da situação da Angelina. Eu quero que a Angelina se dane. Eu quero que o Gustavo se dane. Você me machucou de verdade, Félix. Eu vou pessoa, sua bastarda. Se eu for preso por sua causa, eu vou acabar com ele. Você não vai fazer nada. Está em perto da Angelina. Estava demorando para o Bananinha chegar. Vamos resolver isso nós dois. De homem para homem.